Vote na mulherpeira que arrebenta 70-0-70 Eu vou mexer, mexer, mexer Serginho BBB, a louca, por você Sesostres Sesostres Com conhecimento, pandercats Meu nome é Avani, 55-500 Minha mãe vai votar em mim, eu vou votar em mim Agora só falta vocês, todo povo do Rio de Janeiro Eu quero um jogo Eu quero já, eu volto ontem Tchau, 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 tchau Sou a pequena manteiguinha Esmaelove, Esmaelove 2299 Vai começar Marcelo Chacabu na eleição Cultura e renovação 20-0-20, ele é do povão Olha a onda Por mais saúde, educação e busão Na verdade, ninguém merece o seu voto Então vote ninguém pra vereador Ninguém sou eu, viu Porque 11, que 24 já era Agora é um atrás de outro Meu prefeito é Romero, 45 É a tia Ney Os seus problemas Ela vai resolver É a tia Ney Você vai ver Na urna é batata Na urna é batata Se sua mana não tem onde tocar Deixa-me lá ou entrar Se o trânsito da Timazá Deixa-me lá ou entrar Se o seu bairro não tem PA Deixa-me lá ou entrar Sem segurança vão lhe assaltar Deixa virão entrar Deixa virão entrar Yes Viver 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 Giu